Ô Drizzy! Drizinho! Pode falar aí, o Pati Fersão Nuno. Sabe uma coisa que eu tenho muita saudade de Rainbow Six, velho? Quando você me carregava, mano. Nossa, eu lembro como se fosse ontem. Ai, que falta de respeito. Tô parecendo um pai, mano. Então, tu joga uma bem e quer ficar jogando a casa do outro, tem que ser humilde, tá bom? Desculpa, vou começar a ser humilde, Drizzy. Tem que jogar todas bem. Desculpa. Igual eu que sou incrível. Aí, ó, o Alexandre aqui perguntou. Ele falou que a Mary tem curso 6 da manhã. Você acha que ele vai dormir ou que ele fica aqui na live até ela acabar? A verdade, Alexandre. É que não vai mudar muita coisa, não. Já tá fudido amanhã. Então foda-se. Então fica aí. Pelo menos você vai contar a história pra contar amanhã. Eita, esse mapicha. Nossa, essa balinha na cabeça do bonequinho. Puta, olha esse bombe. Mais um escudo de abaixo do blitz. Meu escudo era a defesa, Thiagão. Essa porcaria. A porcaria! Não, Júlio, eu tô enchendo o saco, mano. Todos os personagens novos, eles têm um escudão e um negocinho pra fazer buraco em parede reforçada. Eu tava de meme. Desculpa, querido. A porcaria é minha, mano. Just. Un slime Desculpa, né? e aí jussin a mim justin a bieber O que é isso? Esse pixel que eu abri é incrível, eu falo tudo. Não foi melhor. Eu aprendi já, mano. Caralho, mano. Tem escrito foder numa parede aqui embaixo. Caralho, como assim? Esse easter egg, cuzão. É easter egg do palavrão, né, mano? Caralho, olha essa mira, velho. É Deus. Aqui tem. Eu quero abrir a frete. Eu fuz isso aqui comigo. Tem uns sapones aqui, velho. Ah, mano. Mentira que eu pinei, velho. Porra, olha o sangue na cabeça do maluco aí. Para. Tá vindo de baixo, o vidrezinho. Eu sei, por isso que eu tô avisando. Eu sei na bíblia. Caralho, você me dizer aí, eu pedi mais. Caralho, você me dizer aí, eu pedi mais. O que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo? Tem nada pra fazer, né, mano? Os caras ficam aí brincando de se esconder. Deixa eu ver se eu acho o cara na câmera. Cheguei. Opa, acho que acharam, hein? Acharam, não. Ah, mentira que ele tava ali. Onde? Eu saí dali, o cara entrou. Curtei a minha sonoplastia de carro de corrida pra ti? Melhor sonoplastia, mano. Você sempre foi bom nisso aí também. Olha, eu consigo me imaginar no autódromo quando você faz isso. O Michael Douglai. Michael Douglai. Michael Douglai. Michael Douglai. Michael Douglai. Vamos! Pachy pochi! Vamos, muchacho! Pachy pochi! Vamos, muchacho! Pachy pochi! Achoo! Pachy pochi! Não marca, velho! Pachy pochi! Pachy pochi! Agora que eu tô a fim de... Brilhar! Pachy pochi! 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 Já tem data essa porra? É... metade do ano que vem, não é? Aaaaaaah! É pra Fire, velho. Tá no pra Fire, ele dá ela. Ganhamos. Maralho, que round rápido, velho. Valeu, Réa Sotani. Cadê o Vigor BMX? O Vigor tá editando. Eu acho. Me espero. Eu não dou folga pra ninguém, mano. Tá maluco. Notícias sobre o Battle Royale do BO4. A beta vai ter 80 players, a versão final talvez tenha mais de 100. Caralho. Vai ter 20 personagens jogáveis já logo de cara. Caralho. Vai ser doido. Final de semana agora, hein, mano. Já vai ter agora, final de semana aí? PC? Uhum. Uhum. Não, eu não sei. Eu acho que é PS4 primeiro, depois no outro PC. Malditos contratos de exclusividade. Malditos cabeçudos. Malditos. Essa música da ponte me lembra o Monark jogando Minecraft. Mas quem não lembra, né, do clássico? Mas fui eu que inventei essa música, mano. Era uma ponte muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Qual que você inventou. Ah, é. Tem aquela também que o Monark também inventou aquela... É na sola da ponte, é na bota da ponte. É na bomba da ponte. É, pô. O Marcos falou que foi adiado para o fim do ano que vem, o... O jogo dos tronos. Pode ver como ele ficou encamuflado no arame. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, fica, fica mesmo, mano. Fica bom. Calma, mano. Calma, calma, calma. Tá muito acelerado, velho. Tá muito acelerado. Calma. Hum, agora dá para ver na câmera. Boa, garoto. Sabia que era inteligente. Tá, os dois mongol aqui olhando a câmera. Não ia vir por aqui não, meu princípio. Três, né? Vai, vai, vai. Boa, garoto. Errei tudo. Triangle. Ah, não, 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 não. Tem um cara caído lá, mano. Mata. É um cara no sapão em cima e um cara caído. O sapão desceu. Aí, ele desceu esse sapão. Ele está revivendo o cara na porta. Aí, nessa porta mesmo. Na direita da porta aí. Caralho. Eu pensei que ele ia estar revivendo o outro. Puxei. Ele parou de reviver. Ele já tinha terminado, já tinha terminado. Eu tinha revivendo também. Nossa, me deu no pescocilo. Mano, eu fui seco para ir finalizar o maluco. Caiu uma granada no meu cu, velho. Eu devia ter... Eu devia ter estreifado e atirado, né? Eu vou ter que colocar um Super Bundar nessa luta. Super Bunda? É a minha ou a sua? Ou a do ratão? A do ratão é Super Bunda, né? Não, a do ratão não é Super Bunda, não, mano. Porra, não? O ratão é Hiper Bunda. Ultra Bunda. Mega Bunda. Eu bati o sorriso na bunda e manda a bunda. Ó, só pra falar aqui, a votação deu que 60% das pessoas acham que o Drizzy dá boas causas e 40% acham que ele dá causas ruins. Tá bom. Eu sou incrível, né, Pati? Eu já cansei de repetir isso pra você, você não acredita em mim. Você fica tentando me difamar, mas não sou eu quem fala, eu povo quem diz. Não, eu fico tentando te dar fama. Que é fazer você jogar com a Twitch. Mas aí você deixa o MDZ pegar e não adianta nada. A gente vai usar o Drone para localizar um bot. A gente vai usar o Drone para localizar um bot. O Drone para localizar um bot. O Drone está top, né mano? Sempre foi, mano. Nossa, o Drone está incrível. Maravilhoso. Bota o sorriso na bota e manda a bota lá pro ponte. Tá jogando bem ainda, cão. Aí... Oia, mas deu uma sorte de pistolinha. Aí foi bonito, aí foi bonito. Olá, Marilyn. Olá, Marilyn. Olá, Marilyn. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiquei me curto. Não, mano. Para. Olha o Hs que eu tenho nessa mina de Blast, velho. Vai Souza. Porra Souza, tá de sacanagem o Souza. Cara, não foi Souza que matou ainda. Foi outro maluco. O que aconteceu? Foi bom, foi bom, foi bom. Hum, que delícia. Tu vai continuar aí, Fátima? Eu vou. Eu vou fechar aqui só e botei. Beleza, vem jogar mais uma comigo aqui. Salve aí, Eric. Obrigado por nunca perder uma live, meu parceiro. Obrigado por assistir.